O organizador deste evento, algumas palavras? Olhe, quero agradecer ao Vasco e às pessoas que estiveram presentes. Foi de facto uma boa iniciativa que temos trazido cá ao Marte Digital nesta feira que tem a ver com a decoração. É de facto um tema muito transversal e isso é importante para as pessoas que estiveram cá hoje presentes e para os seus negócios. E mais uma vez, com aquilo que já conhecemos do Vasco, foi extremamente importante e com dicas muito interessantes para as pessoas.